Foi um debate muito importante aqui no CNE que inicia agora, foi uma reunião extraordinária do Conselho Nacional de Educação, que é o espaço para se detalhar a proposta de dois anos de treinamento em atenção básica e urgência e emergência no SUS para os profissionais no final da formação do curso de medicina. A partir de agora, o Conselho Nacional de Educação vai instalar uma comissão numa reunião ordinária do Conselho e esse será o palco para esse debate. Já reunimos, por exemplo, com escolas médicas, tanto federais quanto escolas estaduais. Eu já fiz contato especificamente com a Faculdade de Medicina da USP, da Unicamp, as quais são mais ligados. Discutimos propostas que estão sendo apresentadas pelas escolas e o Conselho Nacional de Educação será o palco para o debate. O central em relação à formação médica é ampliarmos o período que o médico em formação fica acompanhando pacientes em período continuado e fora do ambiente hospitalar. Um médico em formação hoje, ele, por exemplo, não teve a experiência ao longo do seu curso de medicina, dele acompanhar uma mesma gestante no começo da gravidez, os nove meses do pré-natal, acompanhar o parto dessa gestante e depois o crescimento e desenvolvimento da mesma criança. Ou seja, ele faz isso em estágios, às vezes, curtos, às vezes, estágios de dois, três, quatro meses, em especialidades e não em estágios mais amplos que permitem ele acompanhar para um período maior um paciente. Por exemplo, acompanhar um hipertensio durante um ano, o mesmo paciente com hipertensão durante um ano, o mesmo paciente diabético. Então, o Conselho Nacional de Educação vai abrir esse palco de debate, que significará uma profunda mudança na formação de médicos no país, como outros países já fizeram, quando fizeram mudanças nos últimos dez anos na formação de médicos no país. Eu estou falando importante, alguma chance de frente às críticas das faculdades de medicina, inclusive USP e Unicamp, de vocês abrirem mão de dois anos extra e colocarem mais tempo no SUS dentro dos seis anos de graduação? O debate vai para o Conselho Nacional de Educação. Acho que esse é um debate importante. Na medida previsória que nós encaminhamos, tinham dois grandes objetivos. Primeiro, oferecer residência médica para todos os médicos que são formados, ou seja, oferecer oportunidade para todo médico se formar, fazer uma especialidade, porque o Brasil precisa de mais especialistas. E a segunda mudança, que era ampliar o período que um estudante, um médico em formação, fica com o mesmo paciente no ambiente fora do hospital. Então, o debate vai agora para o Conselho Nacional de Educação. Várias propostas deverão ser apresentadas. As escolas médicas já nos apresentaram propostas, por exemplo, de mudança dentro dos seis anos de curso de medicina, ampliar o internato. A Faculdade de Medicina da USP, por exemplo, está com um processo muito positivo de ampliar para três anos o seu internato, desde o começo colocar o estudante em contato com a atenção primária, e nesses três anos dentro do internato, poder ter um contato mais permanente com os pacientes dentro do SUS. O senhor descarta que os dois anos estes podem não se concretizar? Desde o começo, nós falamos, a proposta que foi para o Congresso Nacional, ela vai ser debatida no Congresso Nacional e debatida no Conselho Nacional de Educação. Alguns países, quando fizeram essa mudança, eu falei desde o começo isso, por exemplo, depois da sua implantação, no seu debate, encurtaram, por exemplo, o período só teórico-prático, chamado primeiro ciclo, a Inglaterra fez isso reduzindo para cinco anos. Então, acho que agora está um palco montado no Conselho Nacional de Educação, para que as propostas venham para o Conselho Nacional de Educação, e os aperfeiçoamentos necessários. O central, qual que é? É ampliar o período que o médico que está em formação fica no ambiente fora do hospital, dentro do SUS, e acompanhando os mesmos pacientes por um período mais prolongado. Nós queremos que um médico em formação, por exemplo, possa acompanhar por pelo menos um ano um jovem dependente químico que se recupera da drogadição, faz o período de desintoxicação, a recuperação, a reinserção social, que o médico em formação possa acompanhar pelo menos uma gestante, a mesma gestante, do começo do pré-natal até o final do pré-natal, acompanhar o parto dessa gestante, o crescimento do aumento da sua criança. Foi essa a mudança que os países europeus fizeram, e nós queremos fazer aqui no Brasil. O que o senhor acha dessa forma? Dois anos como já período de residência. Qual é a sua avaliação a respeito disso? Nós achamos que essa proposta precisa ser detalhada, mas é um bom debate. Os nossos dois grandes objetivos desde o começo eram estabelecer residência universal, ou seja, todo médico que se formar ter oportunidade de fazer uma residência médica, porque é muito importante para preparar melhor esse médico para atender a população. E segundo, ampliar durante a formação o período que esse médico fica fora do hospital, na atenção básica, acompanhando os mesmos pacientes. Então, as propostas que estão vindo, por exemplo, de que já na medida provisória, vocês vão se lembrar, já era encaminhada a possibilidade desses dois anos de treinamento em serviço ser utilizados e aproveitados para a residência médica. Então, essa proposta tem consonância com o que foi encaminhado ao Congresso Nacional, aproveitar o treinamento em serviço de dois anos como parte da sua residência médica. E ela satisfaz a sua visão, ministro, de melhor formar os médicos, se for como residência, cumpre o objetivo? O central é mudarmos a formação médica no nosso país hoje. Nós precisamos mudar no período da graduação e da pós-graduação, que é a residência médica. Nós encaminhamos para o Congresso Nacional, e agora está no Conselho Nacional de Educação, esses dois objetivos, aumentar o período que o médico em formação tem contato com o paciente fora do hospital, na rede do SUS, acompanhando o mesmo paciente, para que ele aprimore a sua formação, seja um médico cada vez melhor e mais experiente, e oferecer residência médica para todos os profissionais médicos. Então, essas são as duas questões centrais. Todas as propostas que virão para o Conselho Nacional de Educação serão bem-vindas se cumprirem com essas duas questões centrais. ampliar o período que o médico em formação tem contato com o SUS fora do hospital, contato com a realidade de saúde da nossa população, e também garantir residência universal para todos os profissionais que se formam. O senhor, eu diria, sim, para os prioritários inscritos. Até ontem, 63% tinham se inscritos e encerra amanhã. Então, avalia que atinge o objetivo? Até ontem que horas? Até meia-noite? Até ontem, às oito e meia da noite. Então, não, nós estamos fazendo balanços permanentes. Hoje, nós temos mais de 2.500 municípios já inscritos. A primeira etapa de inscrição fica aberta até amanhã, até o dia 25. Então, é importante que os municípios que quiserem participar já do primeiro mês, da primeiro lote, da primeira etapa de receber médicos, se inscrevam mais rápido, até o dia 25 de julho. Depois, o edital volta a ser reaberto, então, no mês de agosto, nós teremos oportunidade, tanto para municípios se inscreverem, como o edital sempre vai ficar aberto para os profissionais médicos. Então, até o dia 25 de julho, até o final do dia de amanhã, nós vamos ter o balanço concreto da inscrição. Eu tive em vários estados, são estados da região norte e nordeste do país, onde tem a maior concentração dos municípios prioritários. Nós vimos uma grande quantidade de municípios passando a se inscrever, se preparando para fazer a inscrição. E os municípios também sabem que eles são obrigados a ter pego o recurso para reforma, ampliação ou construção das unidades básicas de saúde. Ou seja, alguns deles podem estar optando para fazer esse processo de inscrição no mês de agosto. E o senhor acredita que o Supremo pode suspender os efeitos dessa medida provisória, pedido do Conselho? Não só o Ministério da Saúde, mas a AGU, o MEC, que estamos muito seguros da segurança jurídica, da peça jurídica, da medida provisória, da necessidade da urgência da medida provisória. Isso só se reforça, eu tenho ido nas unidades de saúde, em estados do norte e nordeste do país, só se reforça a necessidade de profissionais médicos. Faltam médicos nas unidades de saúde do país, médicos nas regiões mais carentes do país. Por isso, a urgência e a medida provisória, estamos muito seguros, teremos o prazo para responder e para explicar, inclusive, para o Supremo Tribunal Federal, para os órgãos do Judiciário, a urgência e a importância de levarmos médicos para perto da população, sobretudo a população mais carente do nosso país. Ministro, todo o segundo ciclo, os dois anos que vão ficar sem alunos de medicina, se for mantida a ideia dos dois anos na formação, na graduação, serão dois anos que não vão se formar turmas de médicos no país. Vai haver um problema de mercado? Em primeiro lugar, os dois anos de treinamento em serviço vão colocar médicos atuando no SUS com supervisão, como acontece com a residência médica hoje. Hoje, vários médicos se formam e vão para a residência médica, ficam com supervisão, só que num foco específico da sua especialidade. Esses dois anos de treinamento em serviço serão mais amplos ainda, porque ele vai ter supervisão atuando na atenção básica, onde nós temos muita dificuldade de ter profissionais médicos e na urgência e emergência. Por isso, a importância da medida provisória também, para que a gente encerre o debate nesse ano, para que em 2014 se preparem os processos seletivos, as mudanças iniciais nas escolas. Depois, isso começa a mudar para o estudante que entra em 2015. Aí nós temos seis anos para preparar infraestrutura, formar professores, supervisores, ou seja, sete anos, para implementar essa profunda mudança, importante mudança na escola médica brasileira. O que o senhor tem a dizer para os médicos que viraram as costas para o senhor? Em primeiro lugar, eu estava junto com os secretários, com os usuários, com os outros profissionais de saúde. Então, quem virou as costas para mim, não virou só para mim, virou para os usuários, para os pacientes, para os secretários municipais de saúde. Apresentamos o conjunto das propostas, junto com os secretários municipais de saúde. E eu digo com muita tranquilidade, eu sou médico, mas estou ministro da saúde do meu país. Como ministro da saúde, eu tenho que pensar em primeiro lugar na saúde dos 200 milhões de brasileiros, sobretudo aqueles que não têm médico na sua unidade de saúde, não têm médico no pronto-socorro, não têm médico no município onde vive. Essa é a prioridade do governo hoje. Inclusive, eu quero dizer para todos aqueles profissionais médicos, entidades médicas, que queiram trazer propostas, venham debater como está sendo feito aqui no Conselho Nacional de Educação, como estamos fazendo com as escolas médicas. Acho que isso é muito mais positivo do que qualquer atitude que prejudique a população, como cancelamento de cirurgias, cancelamento de consultas. Isso só vai prejudicar a população brasileira. Esse é um programa para levar médicos para a população brasileira, para os 200 milhões de habitantes levar médicos para o conjunto da população brasileira. Isso está em primeiro lugar. Mas as entidades médicas, ministro, ingressaram naquele GT que foi formado três semanas antes de anunciar a MP, que era justamente para discutir a falta de médicos no SUS. E aí eles reclamam, a gente estava no GT e aí o governo vem e anuncia tudo pronto. Não. Antes não foi ouvido, esse debate não... Em primeiro lugar, vamos deixar muito concreto, esse debate não começou de hoje. Desde 2011, o Ministério da Saúde fez um seminário, onde teve participação das entidades médicas, depois continuamos a debater esse tema, nos reunimos mais de uma vez com as entidades médicas, com as três, para falar das propostas que estavam ocorrendo, do que já tinha sido discutido na conferência, do que tinha sido discutido em São Brasileiro de Educação Médica. Alguns dirigentes das entidades, de outras entidades médicas, já haviam se posicionado, alguns favoráveis, outros contrários ao segundo serviço, ou seja, o debate já vinha acontecendo. E ele continua agora. Então, tem oportunidade de debater. O Ministério da Saúde está com seus grupos de trabalho de portas abertas. Nós vamos chamar a reunião do grupo de trabalho da carreira médica, todas as comissões de portas abertas. O Conselho Nacional de Saúde, que é um órgão do controle social, não tem nada a ver com o Executivo, presidida por uma usuária. Acredito que continua de portas abertas para que venham debater, apresentar propostas. Eu acho que... e acredito que virão para apresentar propostas, debater, por exemplo, as mudanças na lei do ato médico. Nós estamos querendo construir um texto de lei que possa fazer os ajustes necessários que serão realizados, discutir essas propostas. Ou seja, estamos dispostos a conversar, dialogar, discutir e acho que contribui mais do que fazer ações de cancelamento de cirurgias, de não atendimento à população. Porque quem não pode perder com esse tema é a população. Ela é a que mais precisa. Com essas medidas do Mais Médicos, nós queremos levar médicos para a população brasileira, sobretudo aquela que não tem médico na sua cidade, na sua unidade de saúde, no seu bairro, que não chega na unidade de saúde e vê a unidade pronta com enfermeiro, com técnico de enfermagem, com medicamentos, mas sem profissionais médicos. E a culpa não é dos médicos brasileiros. É porque nós temos um número insuficiente de médicos no nosso país. Por isso nós temos medidas de médio prazo para chegarmos próximo a outros países em número de médicos, medidas de longo prazo na mudança do curso de medicina e medidas de curto prazo, que é oferecer para os médicos brasileiros que querem ir para a periferia das grandes cidades e para os municípios do interior, uma remuneração de R$ 10 mil mensais, com auxílio de deslocamento e acompanhamento pelas universidades.